Ela na onda da bala de vestido curto descendo a favela e na frente da mãe Ela fala que é santa no baile dos cria, ela se revele Eu vou passar, passar o pentão, na xereca dela Eu vou passar, passar o pentão, na xereca dela Piranha safada na onda dos cria pra sentar na pique, é picar na tcheque Eu vou passar, passar o pentão, na xereca dela Eu vou passar, passar o pentão, na xereca dela Então vem sentando, na xereca eu vou chupando Tá pepeco e só não vai se apaixonar pelos meninos da favela Então vem sentando, na pepeca eu vou chupando Tá xereco e só não vai se apaixonar pelos meninos da favela Só não vai se apaixonar pelos meninos da favela Toma, 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 toma piranha 100% putaria dessa porra Toma, 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 toma piranha Toma, 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 toma piranha Ela na onda da bala de vestido curto descendo a favela E na frente da mãe ela fala que é santa no baile dos cria, ela se revele Eu vou passar, passar o pentão, na xereca dela Eu vou passar, passar o pentão, na xereca dela Só não vai se apaixonar pelos meninos da favela Só não vai se apaixonar pelos meninos da favela Toma, 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 toma piranha Toma, 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 toma piranha Toma, 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 toma